Em dias ensolarados, podem passar mais tempo na água, que mantém o calor por mais tempo do que o ar externo. Os jacarés também usam a água para caçar, onde podem se mover rapidamente usando as suas caudas. Embora muitas espécies de répteis vivam vidas solitárias, várias espécies de crocodilianos frequentemente vivem juntas, em grandes grupos. No entanto, esses grupos não formam laços coesos ou estruturas sociais além de seu tamanho. Eles se reúnem em áreas de descanso ao sol e deitam-se bastante próximos uns dos outros, muitas vezes competindo por partes escolhidas de uma grande presa como um búfalo.